A gente começa esta edição destacando a grande quantidade de veículos irregulares que circulam em Alagoas. Dados da polícia mostram que os números de apreensões entre janeiro e outubro deste ano já superaram mais de 100% todo o ano de 2014. O pátio do Detran está super lotado. Uma parte da via é fechada pelo BP-Tran. Aí começam as fiscalizações. Não demora muito e em meia horinha de operação já tem veículo apreendido. Nós estamos nas ruas para verificar todo tipo de situação. Nós verificamos armas, drogas e questão de licenciamento, se está apelitado, se está conduzindo um veículo realmente de forma correta. Segundo a polícia, de janeiro a outubro deste ano, mais de 2 mil veículos já foram apreendidos. Comparado ao mesmo período do ano passado, um aumento de mais de 100%, quando 800 apreensões foram registradas. A orientação é colocar o BP-Tran nas ruas, coibindo todas as irregularidades de trânsito. Por essa razão, tivemos realmente um aumento comparado a 2014. E a consequência desse descuido e imprudência dos condutores reflete neste local. É aqui no Detran onde boa parte dessas apreensões vem parar. Este é só um dos galpões onde esses veículos ficam armazenados e olha só a quantidade. É de perder de vista. Para armazenar cerca de 3 mil veículos, tem custos. E pelo visto não sai barato. Nós temos custos. Primeiro, de alojamento. Segundo, com a questão do pessoal. Nós temos vigilância 24 horas. Nós temos um pessoal que fica 24 horas fazendo esse recebimento, entrega desses veículos. Nós temos um vistoriador que fica aqui também permanentemente. Então, é um custo todo operacional de ordem que abala o nosso estado. Para desafogar o pátio, o órgão vai realizar este mesmo leilão de veículos inservíveis. São os que não têm mais possibilidade de rodar ou já vieram da antiga sede, no Pontal da Barra. Já os que foram apreendidos, mas que ainda têm utilidade, podem sim ser recuperados pelos donos. É feita uma vistoria. Após o pagamento de todas as taxas que estão pendentes junto ao Detran, a gente faz um desembaraço e libera o veículo para voltar a rodar normalmente.